Aqui é a entrada do prédio, entrada do prédio, aqui é o salão que pertence ao apartamento, tá? Esse salão aqui fica no primeiro andar e consta no RGI do imóvel, pertence ao apartamento, tá? Aqui é a área externa, aqui temos um lavabo também. O elevador, que leva diretamente até o apartamento, mas, como eu já disse, necessita de manutenção. A área privativa. E o apartamento, que fica bem ali nessa janela. O elevador fica bem ali, indo direto até aquele ponto. Aqui a gente ainda tem uma cozinha também. Aqui, uma cozinha. Uma boa área externa, com vegetação e tudo. E mais esse belo salão. Aí, saindo daqui, a gente pega e sobe até o apartamento. O apartamento, originalmente eram dois, foi unificado, sendo uma unidade só agora, ficando com um belo tamanho. Aqui, a sala, como vocês podem ver. Pra cá, fica uma suíte, número social. Cozinha, área de serviço. E pra cá, dois quartos. Primeiro quarto. Como podem ver, o taco tá perfeito. Aqui tem um banheiro social. Podendo fechar aqui, e fazer mais uma suíte também. Outro quarto. Bem silencioso. Armarios embutidos. Aqui nós temos uma... Também pode ser feita uma suíte. Fecha aqui, coloca-se uma porta. Vira uma suíte. Banheiro. Um ótimo quarto. Aqui, uma antessala, que fica o elevador. Conforme eu falei. O elevador, que vai levar diretamente naquela área que pertence ao apartamento. A cozinha. Área de serviço. E um quarto que foi desmembrado do apartamento, ficando com uma entrada privativa. A entrada dele é privativa. Pode ser usado por um escritório separado também. Um quarto para secretário. Conforme a pessoa que comprar, achar melhor. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato. Estamos à disposição.